Tinhas as mãos enlugadas e cheias de histórias, a roupa lavada E vem-me à memória como me enganavas depois de gelada Tinhas um rosto sereno, calmo e sempre Sempre vive o meu corpo pequeno, mas tão emotivo Não te sabe lembrar sem chorar Eres da minha alma, da minha casa Eu era a tua costela Dormir na tua sala, na tua asa Quente como as chamas de uma vela Esta mesma música há uns anos atrás E agora não te tenho, só te lembro E gosto de te cantar Guarda um cantinho da tua nuvem Para um dia eu lá morar E agora não te sabe lembrar E agora não te sabe lembrar